Portanto, houve aqui uma dupla vertente que é retirar o gado da estada regional e do lar de idosos. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje acompanhamos a inauguração do Caminho Novo da Canadá da Ribeira do Borges. A obra contou com a união de esforços de forma a permitir a diminuição do tráfego agrícola na estrada principal da freguesia do Raminho. O gado tem novo trilho para circular. A construção do Caminho Novo na Canadá da Ribeira do Borges surgiu com o objetivo de aliviar o tráfego da estrada regional da freguesia do Raminho, trazendo melhor qualidade de vida a todos os habitantes, reduzindo a circulação diária de mais de 200 animais e veículos agrícolas. Esta é uma obra que vem beneficiar o Raminho não apenas na vertente agrícola, embora ela seja fundamentalmente com esse objetivo, mas também para quem mora aqui na estrada regional e para quem aqui passa, porque retira tráfego de uma via que durante muito tempo tem vindo a sofrer a passagem continuada de animais com os danos que se notam e notam-se bem no asfalto. A continuação desta obra, como é desejo da Junta de Fraguesia, é também um objetivo do município e a Junta pode contar com todo o nosso apoio e vontade no sentido de a continuar e no sentido de criar alternativas. A obra contou com o financiamento da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, com a execução por parte da Junta de Fraguesia e com a boa vontade dos 22 proprietários que cederam gratuitamente dois metros dos seus terrenos. Também um aspecto que é importante aqui ressaltar é a capacidade que houve de envolver a comunidade, envolver particularmente os proprietários dos terrenos que gratuitamente acederam a que a obra se fizesse, o que é um bom exemplo para outras freguesias em que há problemas semelhantes a este, em que em muitos casos não se tem conseguido resolver por falta de capacidade de entendimento entre todos os envolvidos. De facto, quando as pessoas querem, quando as pessoas se entendem, as obras surgem e as soluções aparecem. E o que aqui se fez no Raminho é um excelente exemplo para aquilo que é preciso fazer em muitos outros lugares do nosso concelho. A via, com 4 metros de largura e 1 quilómetro de extensão, surgiu com dupla função. Na cidade regional estava-se muito sobrecarregada do maneio do gode que os lavradores normalmente fazem. E como as explorações agrícolas hoje em dia aumentaram de tamanho e são sempre constituídas por muitos animais, acaba por ser um passeio um pouco desagradável na cidade regional. E também veio facilitar a questão das próprias máquinas agrícolas, que hoje em dia são muito maiores, poder chegar aos seus terrenos. Portanto, houve aqui uma dupla vertente, que é retirar o gado da cidade regional e do lar de idosos, que era massacrado pela quantidade de animais que se passava diariamente, e também possibilitar um melhor escoamento aos terrenos das máquinas agrícolas. Cerca de 90 mil euros foi o valor investido na obra. Dado a falta de material, o prazo de conclusão acabou por ser alargado. Foi feito em cinco meses a abertura e tapamento de paredes. Depois houve um período de interrupção à espera de que houvesse bagacina para colocarmos no piso. Vão mais cinco meses, portanto, só o facto de termos esperado cinco meses pela bagacina foi desagradável, mas não havia bagacina na ilha. Tendo em conta a utilidade do Caminho Novo, o município de Angra do Heroísmo e a Junta de Freguesia do Raminho pretendem que este projeto seja continuado, de forma a ampliar esta via alternativa até ao final da freguesia. Terminamos este programa deixando-vos esta notícia. Coloque-se a par desta e de outras novidades através do Terceira Dimensão. Um bem-ha já a todos e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho